Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Wax and Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e a galera ainda está trabalhando aqui, isso aqui é um pouco demorado mesmo, não tem o que ser feito, mas derrubar um planeta inteiro não é simples, eu estava pensando aqui como eu falei no episódio passado, eu acho que eu vou fazer aqui uma criação infinita de pacu, e aí você me pergunta, Marcelo, mas por que o pacu? Porque o pacu, a gente consegue a melhor qualidade de comida, pelo menor custo-benefício, que seria o omelete, que a gente consegue a única comida fabricada que dá para fazer sem ter o fogão, então não precisa de um duplicante operando para gerar esses omeletes, então minha ideia seria fazer um tanque mais ou menos aqui desse lado aqui, a gente já pode até começar já, um autocoletor que pegue o tamanho do tanque, ele ficaria mais ou menos aqui ó, então a subida seria aqui, aqui e aqui. Esse tanque, quanto maior ele for melhor, então acho que eu vou pegar toda a lateral, vou pegar toda essa lateral aqui ó, até o final. Eu não sei se vai ter água o suficiente para isso, mas tem bastante água aqui para ser retirada daqui, né? Vamos só abrir alguns buracos aqui para os duplicantes poderem passar, né? Abre aqui, abre aqui, aqui nem precisava, abre aqui, e depois a gente finaliza, isso aqui é só para deixar marcado. Aqui, e vamos acelerar esse pedaço aqui ó, que eu já quero começar a bombear aquela água para lá. Então quanto antes eu fizer essa parte aqui ó, acho que é melhor. Inclusive acho que eu posso até fechar já aqui ó, que eles já estão fazendo os blocos. Mais ou menos assim ó, vou acelerar toda essa parte aqui, e eu já começo a bombear essa água. Essa água vir para cá logo toda de uma vez, é só fazer uns bloquinhos aqui ó, para não precisar fazer duas bombas. Aqui ó, puxo os bloquinhos aqui, depois eu faço mais uma fiada, essa água vem toda para cá ó. Aquela bombinha marota, de nióbio, porque eu sou rico. Aqui o cano pode ser normal, vai vir por aqui, e por enquanto esse cano vai soltar a água aqui. Começar a direcionar isso aqui tudo para um lugar só. Como não tem nenhum pacu ainda desse lado aqui, eu vou precisar laçar todos esses pacu e levar para lá né. O mover para, está funcionando nos pacus? Vamos tentar mover para cá. Vamos ver, mover para cá. Eu acho que está né, se está marcando, que aí eu já começo a direcionar esses pacus tudo para um lugar só. E aí quando eu chegar na altura máxima, aí eu coloco os os alimentador e tal. Vamos começar a mexer com essa parte aí. Esse fio aqui, ele vai vir por aqui, por aqui e por aqui. Vou ter que descer aqui, senão eles não vão alcançar ali né. E por aqui. Foi aqui que eu priorizei né, aqui ó. Priorizei aqui para nós. Voltou a saída de líquido só. Aqui, isso aqui é um projeto demorado tá. Aqui não vai ser rápido não. Eu quero ver até onde vai essa água toda. É, tem um pequeno ganho aqui de água que vai ser da resina né. A resina conforme ela vai transformando em isorresina, ela vai liberando 75% da quantidade em vapor. Pode mover para cá você. Certo? Tem coisa na impressora. Venha. Esplêndido. Faz tempo que eu não pego um esplêndido. Ó, ó. Porra, como? Eita, eu não tenho tempo de ver. Tem mais um. Bora. Manda. Olha aí, maneiro. Cinto berinjela. Meu Deus do céu. Mais um. Esse eu já tenho. Meio de academia. Capitão do time. Tá bom. Ok, né? O famoso é o que tem para hoje. Aqui, ó. Aqui eu já fecho aqui também, ó. Com isso, toda essa água que está desse lado aqui, eu consigo encaminhar ela para o lado de lá. Aqui também, ó. Essa água poluída aqui pode vir para cá. Certo? É, eu estou sentindo uma falta aqui de... É, não tem muito limo, né? É verdade. Cumulou um pouquinho aqui, mas no geral... Não tinha muito limo, não. E a quantidade que tem ainda é pouca. Sou terrado, ó. Olha aí, ó. Tira aqui e desmonta aqui. Sobe daí. Cerro ela. Onde volta o bloco aí? Beleza. E aí, essa bomba aqui já começa a trabalhar para ir tirando essa água. Uma hora ela remove tudo, né? Vamos ver como é que está aqui esse pedaço aqui. Ok. Está um pouco quente, porque esquentou aqui, que eu dei um vacilo aqui, né? Mas, no geral, essa água vai ficar em uma temperatura legal para trabalhar. E o que eu preciso aqui? Tem uns bruto companheiro aqui que eu podia plantar aqui dentro da... Ah, não. Já plantei. Tem plantado aqui. Achei que não tinha. Contém de água. É, então. Depois que eu fiz o esquema do filtro aqui, melhorou muito, né? A questão da água dentro desse foguete aqui. Ok. Hidrogênio. Eu tenho 394 quilos. Não parece que está parado? Ah, está vindo dos painéis a eletricidade que eu estou precisando. Enquanto a bateria estiver cheia, não vai ligar aqui os geradores a hidrogênio. Vamos voltar lá. Deixa eu ver o que eu vou fazer agora lá. Poderia começar a pensar já em puxar esse hidrogênio, né? Eu acho que eu vou acabar subindo esses painéis solares um pouco mais para eu ganhar mais espaço. E aí, a área em cima dos painéis eu uso para mandar a coisa embora, trazer de volta. Acho que aqui seria ideal. Ganharia toda essa parte de baixo. Eita, parabéns, Marcelo. Como aqui não chega na carga máxima? Ou chega? Chega na carga máxima. Deixa eu ver. Está no meio-dia? 364 watts. Está errado, né? Ele está marcando 364 watts, mas ele está gerando... 190 no máximo. Será que está gerando mesmo? Isso é o cara que fez o mod esquerdo. Não, é energia. 190 está marcando aqui, ó. Mas está mostrando que está gerando... Quase 350 watts. É que se fosse muito forte o sol aqui, nesse planeta, a gente poderia intercalar os painéis solares, né? Tipo, colocar eles assim, ó. Com dois blocos, um para dentro do outro e ganharia espaço. Mas aqui não vai fazer muita diferença. Mas sobe até aqui, e você sobe até aqui. Certo? Aí depois a gente vai... Religando os outros painéis. Deixa eu ver se eles já tem... Ah, a bomba já está bombeando. E esses pacus aqui vão começar a mover tudo para cá. Tem mais algum que está sem movimentar? Aqui. Estou deixando separadinho assim, porque aí agora... Vamos ver se dá certo. Alguém aqui consegue laçar? Vamos ver como é que vai funcionar. Se funciona com pacu, né? Ó, está descendo alguém para trabalhar. É, é laço. Que doideira. Mas eu acho que só um faz isso, pelo visto, né? Para que armadilha? Né? Deixa ele. Deixa ele trabalhar. Escaldando? Ô, Ed. Sempre você, né, mano? Não tem jeito. Só sobra para você. É o boi de piranha. Depois escava aqui. Depois ele vai tentar vir por aqui, né? Deixa eu cancelar essa parte de baixo. Para ele não fazer caquinho. Olha o tanto de espaço que eu já ganhei aqui em cima, já. A galera está trabalhando, ó. Está removendo tudo que eu mandei aqui, ó. Devagarzinho eles chegam lá. Mas o negócio aqui é encatingudo. Mano, muito bom esse mover para. Matou a armadilha, né? Não sei se era essa a ideia de desenvolvedores. Mas nem sempre o que os desenvolvedores querem é o que os jogadores fazem, né? Tá, aqui eu já posso começar a ir tirando aos poucos. Aí nós vamos fazer o seguinte aqui. Vai ser uma grande área de plantio. Eu preciso só definir como é que eu vou fazer a retirada aqui. Eu tinha um esqueminha que eu fazia a bomba no meio, não era isso? Deixa eu fazer aqui, ó. Eu vou colocar um sensor embaixo? Acho que não. Acho que eu vou mandar... Não vai ter comida aqui. Não vai ter. Não vou mandar comida. Toda comida que ele... Toda resina que ele vai gerar vai vir daqui mesmo. E aí eu vou basear esse ganho de comida na quantidade de pacus que eu tenho. Ou seja, no tamanho do meu aquário, né? Por enquanto eles não estão apertados ainda os pacus. Por enquanto. Ó, essa água aqui ela pode me atrapalhar, tá vendo? Porque os pacus podem travar em outro tipo de água. Então o ideal é que eu já comece a deletar essa água já. Um bloco aqui, um bloco aqui. Vai já ir deletando essa água. Ela vai ficar presa aqui embaixo. Apesar que os pacus, provavelmente eu vou prender eles lá em cima, né? Ó o João morrendo de fome. Oxe, esse aqui já tá aqui já, João. Não sei se você reparou. Ele já tava aqui já. Seria legal se a bomba conseguisse puxar o pacu. Seria muito engraçado. É, deixa eu mudar aqui pro João ir comer. Depois ele faz essa aqui. Certo. E aí, pros duplicante... É... Não subir aqui, né? Poder pôr uma portinha aqui. Preciso colocar um bloco de malha aqui, ó. Oxe, cadê toda a malha? Ah, tá bom. Que susto. Um bloquinho de malha aqui e aqui. E uma porta pneumática. Essa bonitinha aqui, ó. Hum, aqui não dá? É, pode ser assim. Aí eu fecho aqui, ó. Porque a larva, ela é maior do que ela parece. Se eu pôr só um bloquinho aqui, os duplicantes... Eita, tomou uma chapuletada. Tá vendo por que tem que fechar? Ó lá. Aí, ó. Toma. Vou deixar você... Peraí que você tem que sair daí, mano. Tem dois aqui, né? Quem é o outro? É o louco, o João. Sai daí, João. Aí, boa. Pronto. Tá travado. E aí, a comida vai cair por aqui, provavelmente, né? Desça essa escada aqui, que aí eu consigo trabalhar toda essa área aqui tranquilamente. Então a gente já começa a adiantar já a parte da comida. Tô com medo de olhar lá em queimagem o que tá acontecendo por lá. Mas é isso, eu vou ter que clicar pra ver. Ok. O que é isso aqui que tá quebrado? A ponte? Não, o cano bloqueado na ponte. O que tá acontecendo aqui? Ah, tá. Parece que de vez em quando a água tá ficando presa aqui. Ó, derreteu de novo. Ele tá trocando temperatura com esse bloco aqui. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vou ter que voltar aqui em algum momento que isso aqui vai dar ruim. Porque esse bloco aqui, ele tá trocando temperatura devagar, mas ele tá. A obsidiana, ela só aguenta até 2.726 graus. O vulcão, ele espele a 3.226. Ou seja, vai fazer rocha gasosa aqui e vai detonar tudo. Eu ia ter fechado aqui, ó. Esqueci de fechar antes de ir embora. Olha, ó. O que aconteceu aqui. Quando eu voltar aqui, essa área aqui já é toda minha já. E aí cada vez mais esse vapor tá trocando temperatura aqui, que tá trocando temperatura aqui, que tá trocando temperatura aqui. Mas como a condutividade é baixa, aqui embaixo ainda tá em 1.546 graus. Mas agora eu já posso, por exemplo, escavar toda essa área aqui agora tranquila, deixar esses gases embora e fazer uma outra área de vapor aqui. Mas por enquanto pode deixar assim. Tá bom. Tô reclamando não. Vamos lá. O negócio é encatingudo. Ele chegou a colocar o pacu no saquinho aqui, ó. Legal que o pacu não fica no laço, né? Eles tiveram a sensibilidade de colocar o pacu dentro do saco. Vamos acelerar só esse mover aqui. Que aí todos os pacus já ficam aqui, ó. Por enquanto eles estão selvagens e satisfeitos. Eu poderia até começar a pôr algum alimentador já aqui. Pra ir adiantando esse processo. Tem alga aqui. Eu posso dar alga sem problema. Alga pra mim aqui não... Antigamente já foi a época, né? Que a alga no jogo tinha que guardar. Ó, vai acabar a alga. Apesar que eu nunca tive essa preocupação de verdade. Colocar um alimentador aqui. Ih, não cabe aqui. E aí eu coloco o próximo aqui. E aí o próximo... A verdade é que tem que ser assim, né? Já já a água chega aqui. E aí é bom que os alimentadores já estejam cheios. Porque já já isso aqui vai inundar. E não faz sentido também o alimentador de peixe inundar, né, Clay? Mas tudo bem. É... Pode jogar tudo a alga pra cá. Tinha que limpar esse chão aqui, ó. Porque senão eles vão comer tudo essas sementes aqui. Essas coisas erradas. E eu já vou adiantando... Esses pacus aqui. É... Pra eu limpar isso aqui não vai ter jeito, né? Pior que não dá pra limpar agora que ele ainda vai... Ó, aí a água aí que eu tava esperando aí. Ó, pior que eu acabei de fazer os alimentadores. Ué, eles não tão inundando mais? Ah, inundou. Aí, ó. Não adiantou nada isso aí. Só gastei o recurso. O que é que isso aqui não inundou? Perdi alguma coisa? Essa bolinha aqui embaixo tá fazendo isso? Interessante. Eu vou acelerar todo esse lado de cá. Que aí eu já faço a limpeza. Né, e aí o restante a bomba vai fazendo bem na manhinha ali, certo? Isso aqui é tudo pra pegar resina, tá? Tem barrela aqui. Provavelmente eu nem preciso produzir barrela. Eu só não sei... Ai, caramba. Deixa eu engarrafar. Porque tá perdendo o cloro aqui, ó. Ele tá sendo deletado. Tem barrela aqui e tem um pouquinho de... De resina aqui, ó. Pronto, tá engarrafado. Resolvido. Aí aqui vai ser o seguinte. Essa resina, ela vai pingar... Aqui. E vai escorrer... Em direção ao centro. Que seria aqui. Mas deixa eu só fazer uma escada aqui que eles vão precisar construir coisas. Aqui. Certo? Não é interessante você tentar lidar com temperaturas extremas onde o experimento 52B tá. Porque ele vai de menos 100 até 100 graus. Passou de 100, ele para de produzir. Ficou abaixo de menos 100, ele para de produzir. Então é melhor deixar ele produzir e tirar a resina daqui. É a sua melhor opção. Eu só não sei porque eu fiz bloco adiabático aqui. Acho que não fez muito sentido. Tudo bem que tem um vulcão aqui. Esses dois vulcões aqui... Hum... Tem oxigênio aqui para me zoar. Esses dois vulcões aqui... Aqui também tem oxigênio. Tem uma bolinha aqui. Qual que é a distância entre eles? É ímpar. Então eu posso puxar do meio aqui, ó. Se eu fizer blocos permeável ou ar. Aqui assim. Aí a água vai escoar por cima dele. Se estiver no vácuo, não troca a temperatura. Inclusive era o que eu quero ter feito lá em queimagem, né? Aqui eu vacilei, ó. Aqui era só ter colocado bloco permeável ou ar que eu não ia ter que me preocupar com isso aqui nunca mais. Vacilei. Acontece. Aí aqui, ó. Como vai escorrer daqui para cá e daqui para cá. O ponto de encontro seria aqui então, né? Cinco para cá. E cinco para cá. É isso mesmo. Então seria aqui. Como aqui é o ponto de convergência e eu não quero jogar para baixo. Porque para baixo eu não tenho muito espaço para trabalhar com vapor. Os vulcões estão na parte de cima. Para eu jogar para a parte de cima... Eu utilizaria aqui uma placa de condução térmica. Putz. E óbvio mesmo, né? Seria aqui. Ela ficaria dessa forma. Porque aí eu conseguiria... Aí aqui não tem jeito. Aqui já teria que ser bloco adiabático mesmo. Porque aqui já seria vapor aqui em cima. Teria um bloco aqui. Um bloco aqui. Um bloco aqui. Quando isso aqui... Deixa eu ver... É isso mesmo. Vai vir para... Escorrer para cá e escorrer para cá. Quando ele chegar neste ponto aqui, ele vai solidificar exatamente aqui, ó. E vai trocar a temperatura com essa placa. E essa placa, por sua vez, vai trocar a temperatura com essa parte superior, onde vai estar o vapor. Coisa linda, hein? Vai ficar legal isso aqui. Toda a área de contato do vulcão. Então, isso aqui ficaria assim. Qual que é o erro aqui? Não é nenhum erro. Qual que é o problema aqui? O problema é que... O tungstênio trocaria a temperatura... Ah, mas aí não teria problema. Depois, quando ele... É, não teria problema. Seria assim, ó. Essa área de cá seria vácuo, né? Então, aqui não faz sentido. Isso aqui, ó. Eu já fazendo o negócio, já não sei nem... Aqui e aqui, ó. Seria tipo isso aqui. E aquele outro vulcão, eu faria o layout normal. Basicamente é isso. Se eu entrar por aqui, eu consigo... Deixa eu acabar essa água primeiro, né? Acabar essa água, a gente trabalha mais tranquilo aqui embaixo aqui. Pode começar a fechar já tudo aqui. Tem chance aqui de... Tá diminuindo a selvageria? Não. 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 Eles estão comendo do chão. E não. Mano, por que que isso aqui não ficou inundado? Isso aqui é uma informação importante. O de baixo inundou e esse aqui não. Deixa eu tirar todo o resto das coisas aqui. Debolir. Vamos começar... A usar esse hidrogênio. Deixa eu só ver... Como é que essa fumarola tá. Como é que elas estão de tempo aí pra ser liberada. O outro vulcão é aqui, né? Eu tô confundindo. Eu tô achando que ela é em cima, mas ela é em cima e a fumarola. O outro vulcão é aqui. E aí o ideal era eu já meter o setupzão aqui. Brabo, né? Copiar o do outro mapa lá. E jogar aqui. Porque lá em topiárido tá pronto. Nossa, eles são muito lerdos nesse asteroide aqui. Vamos continuar puxando aqui. Pra eles irem jogando tudo e bora. Aqui é tranquilão. Aqui é só deixar eles trabalhar que uma hora acontece. 3 de altura aqui. Pior que aqui, exatamente aqui, não vai conseguir, né? Escada aqui, escada aqui. Aí, boa. Pronto. Aqui tem bastante trabalho pra eles. Deixa eu só copiar aqui. Tem muita coisa pra ser feita em todos os planetas. Então... Ah, vai dar falena que era pra ter feito de nióbio, né? Mas aqui deu ruim? Não faz muito sentido. Hum... Ah! Consolidou o oxigênio poluído aqui em cima. Olha aí, ó. A turbina não conseguiu tirar. A gente consegue resolver isso... Fazendo o seguinte. Deixa eu pôr esse bloco aqui. Pera aí. Deixa eu pôr esse bloco aqui. E tirar esse bloco. Eu consigo fazer um airlock pra entrar aqui. Porque se eu tirar esse bloco aqui, vai dar ruim. Tá. Vamos copiar isso aqui e depois eu volto aqui pra resolver. Copia aqui. Vamos lá em catingudo. E cola aqui dessa forma, certo? Vamos cancelar aqui a entrada. Pra eles poderes entrar por aqui. Como aqui embaixo é água poluída, né? Vai ficar soltando a oxigênio poluída aí o tempo inteiro. E cancela aqui também. Pra eles poderes entrar aqui. Depois é só copiar e colar de novo, tá? Porque aí eu vou tirar daqui do caminho essas escadas, essas coisas. Essa daqui está atualmente ociosa. E essa também não consegue chegar aqui ainda. Agora consegue. Pera aí. Será que não vale a pena eu bombear isso aqui? Cancela. Cancela, 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 cancela. Talvez vale a pena eu bombear isso aqui pra cá. Junto com esse... Que aí eu concentraria tudo no lugar só. Bombeando de um em um quilo, ele já chega aqui... Sólido. Ele só vai trocar a temperatura com o cano. E aí a gente tem um problema. Se ele trocar a temperatura com o cano... O único cano que aguentaria isso seria... O cano de isolante. Oh, dúvida cruel. Escorrer pra lá nem esquece, tá? Não dá. Escorrer pra lá não dá. É muito longe. O tungstênio não escorre da maneira como a gente gostaria que ele escorre. Esse aqui tá ocioso também. Esse aqui solta 295 gramas. E esse aqui solta... Nossa, 628 gramas. Caramba. Esse é forte. Esse é forte. Eu vou cancelar isso aqui. Eu vou pensar depois o que eu vou fazer. Deixa eu primeiro resolver os outros problemas. Seria limpar primeiro aqui o asteroide, né? Essa água aqui depois ela pode chegar a me dar trabalho. Mas tem muita e ela não tá espalhando legal. Vamos trazer tudo pra cá. Eles vão ficar ocupados um bom tempo, né? Dispensador automático. Talvez eu comece já a fazer o foguete a hidrogênio lá. Coloca aqui, ó. Enquanto eles... Eu tenho que esperar essa água aqui ser bombeada. Eu podia até usar duas bombas. Porque tem energia pra isso, né? Acelerar esse processo. Pronto. Colocar logo mais um aqui. Tem energia, pô? E aqui. Pra gente acelerar esse processo. Liga aqui. E liga aqui. Prontinho. Aí. Bonito. Cada bomba ela puxa... Seis toneladas? É isso, né? Seis toneladas por ciclo. Tô falando de quase vinte toneladas sendo puxada aqui. Muita coisa. E aí depois, quando eles não tiverem o que fazer... Aqui é coletar somente tudo. Começa por aqui. Assim. Só que antes constrói isso aqui. Isso aqui é importante pra... Pra acelerar esse processo aí. Ali eu dei o K9 desse lado aqui. E aí do outro lado ali eu dou um K8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tanto faz. Aqui, ó. Assim. Assim. E assim. O importante é que a prioridade tem que estar mais baixa... Do que o outro lado. Tirar fora isso aqui. Beleza. Enquanto eles vão fazendo a limpeza aqui... Quem tá morrendo de fome? Ninguém. Enquanto eles vão fazendo a limpeza aqui... E eu aguardo essa água ser toda trazida pro meu aquário aqui lateral. Pra eu saber que é a altura que ela vai ficar. Pra eu começar a trabalhar de fato com esses pacus aqui. Né? Porque essa água aqui ela vai servir só de... Né? Pra manter a quantidade de pacus. Só isso. Se eu tivesse um sensor de humor... Putz. Se eu tivesse um sensor de humor ia ser muito bom, né? Humor da criatura. Aí tinha lá o apertado, né? É... Idosa. Tal. Pudesse escolher pelo status da criatura. Seria interessante. Ó. Pra eu já me livrar dessa água aqui. Pra ela não me dar problema. O que eu posso fazer? Posso fazer isso aqui, ó. Oxe. O que aconteceu aqui, mano? Aqui, ó. Mostra aí aqui rapidão pra mim. Que a água tá espalhando cada vez mais. Aí eu consigo fazer isso aqui, ó. Mechanics. Tá vendo? Se eu olhar no painel de líquido aqui. Você vai ver que... Olha lá. Tá separadinho. As duas águas aqui. Eu consigo pisar aqui e secar tranquilamente. Aqui nem precisa mais. Prontinho. Aí, ó. Não tem mais a água. Opa, tem sim. Tem um pouquinho aqui ainda. Quem tá morrendo de fome? Gabriel e Joey Crazy. Tá. Mas já tão indo comer. Bom. Aqui em Catinguda agora, né? A primeira fase aqui já foi. Não. Segunda fase, na verdade. A primeira fase era escavar tudo, né? Então, durante esse episódio aqui, a gente escavou tudo. Começou a montagem do aquário. Estruturas. Limba. É... Eu não queria mexer agora com a fumarola de hidrogênio. Mas eu tenho como, por exemplo, enviar esse hidrogênio quente lá pra dentro da base. Né? Aí eu teria um local onde eu gastaria esse hidrogênio de forma consciente. Que eu teria que mandar ele pra cá. Tem alguma possibilidade de eu conseguir mandar esse hidrogênio pra cá? Não tem, mano. Não tem. Eu poderia dar uma prioridade de queima pra ele. Jogaram água aqui, tudo aqui. Água poluída. Mijaram no chão. Os caras tão... Tão uma beleza aqui mesmo, hein? Os duplicantes não tão fracos, não. É, esse hidrogênio daqui, desse mapa aqui, eu vou ter que... Eu vou pressurizar ele lá fora. E se eu fizesse uma... Hum! E se eu fizesse uma outra cápsula pra pressurizar o hidrogênio? Que depois eu consigo desconstruir ela. E ela vira... Tô com uma maldade aqui, hein? Pera aí. E se a gente fizesse tipo isso aqui, ó? Esses painéis estão todos prontos. Só ir desconstruindo. Eu construísse mais uma cápsula aqui. Ó, essa aqui inundou. Essas daqui, não. Talvez quando der reload no jogo, essas aqui inundam, tá? Pode ser que tenha só... O jogo esqueceu. Ó, já tem ovo aqui, ó. E carne de pacu, filé de pacu. Que eu vou mandar direto pra árvore, né? Aqui é pra ser 100% automático. Aí aqui eu vou construir... Não precisa nem ser o grande, pode ser o pequeno. Cápsula pequena. E ela vai dar a entrada aqui. Tubo adiabático, certo? Esse aqui provavelmente eu vou puxar da parte superior. Acho que eu vou fazer grande assim, ó. Eu coloco duas. Apesar que esse... Esse aqui só precisa de uma bomba. Esse aqui precisa de duas. Viria mais ou menos daqui, ó. Aqui. E esse outro aqui, mesma coisa. Daqui pra cá. Pelo interior. Aí aqui eu faria o seguinte. É, a saída de gás seria aqui. Isso aqui é só desmontar. Dois bloquinhos. Não precisa de aqui. Um bloquinho aqui. Isso aqui vai ficar muito quente. A gente tá falando que essa cápsula aqui, ela vai ficar a 500 graus. É, ela vai... Uma hora ela vai ficar a 500 graus. Essa limpeza aqui. Aqui. Aqui eles limparam tudo já. E aqui pode limpar também. O único bloco que eu não posso tirar é esse aqui, ó. Então o restante é que eu posso escavar tudo, ó. Só esse bloco aqui que eu não posso tirar. Porque senão ele solta o hidrogênio. É, eu tenho uma garrafinha de petróleo. Se tiver eu providencio. Aqui, ó. Só uma garrafinha só. Bom, pão apimentado. É, show de bola, né? Chega, meu filho. Era só uma só. 30 quilos. Vou ver para... Víger Inspirador 51. Essa referência é boa, né? O Víger. Para quem não conhece, tá? É referência a Star Trek. Das antigas. Fronteira final. Como é que era o nome? Não lembro. Mas era porque ele se considerava Víger. Porque... Tinha apagado as letras. E era a Voyager, né? Que era a Voyager. Era a nave. Mas só... Aí é spoiler demais, né? Quem quiser que assista. Spoiler aí de uns 30 anos. Esvaziar isso aqui. Certo? E daqui a gente vai fazer isso. E vai fazer... Isso. Essa saída de gás de alta pressão. Ela vai fundir a 2.476 graus. Porque ela é feita de nióbio. Vácuo aqui é sempre garantido, né? Não tem perigo. Isso aqui é bem roubado, tá? Isso aqui você pode fazer armazenamentos infinitos em qualquer lugar da sua base. Porque você consegue tanto colocar o material pra dentro, né? Quanto você consegue tirar o material daqui de dentro. Porque ele tem a saída e a entrada já garantida. Já tá pago, já. É, eu vou terminar esse episódio puxando esse hidrogênio todo. Vamos lá. Já estão limpando já o K8 aqui, já. Eu optei por trazer as coisas pra cá. Tá? Exatamente pra... Não ficar poluindo aqui o meu ar. Ah, a selvageria tá diminuindo. Não, pronto. Já estão comendo do alimentador. Ó, esse aqui já tá... Já tentou expelir já, mas não conseguiu. E pra aqui. Certo? Aqui também tá quase pronto. É... Não precisa trabalhar com duas bombas. Nesse aqui não precisa. Esse aqui é uma bomba. E já era. Uma bomba... Pode ser em cima. E um sensor de ar, né? Bombinha. Sensor de ar. Ó, ele vai tentar expelir agora. É bom que já é o tempo certinho de eu... Fazer a maldade. Cadê a porcaria do sensor de ar, Marcelo? Aqui. Sensorzinho de ar. E óbvio também. Do ladinho da saída aqui, ó. Macetoso. Cabinho de automation. E... Pimba. Certo? Vamos começar a fechar já. Bom, padrinho abático. Aqui eles conseguem construir tudo de cima, né? Só vai ficar faltando eletricidade. Tira aqui. E espeta direto na... Na espinha. No espinhaço. Pronto. Aqui já conecta esse cabo aqui. Hum... Mas não vou conseguir tirar esse plástico daqui, né? Daqui eu ainda vou ter que voltar aqui. Vou ter que descer aqui. Porque eu tenho que abrir. Mas aqui eu consigo abrir por aqui por cima. Aqui eles conseguem construir, tá? Beleza. Eu vou deixar aberto pra poder escavar. Fecha aqui. E lá é a mesma coisa. Não precisa nem identificar ela. Aqui não importa. Opa! Faltou. Importante aqui, né? Isso aqui. Aí pra te deixar lá dentro no vácuo. Primeiro eu faço uma saída. Ou eu faço um filtro. Como é besteira fazer o filtro? É mais fácil fazer uma saída aqui normal? Fazer isso aqui, ó. E aqui eu coloco... Enquanto estiver acima de um quilo, liga. Deixa ele desligar essa vez aqui. Aí eu deixo no vácuo. E faço a limpeza. Ó, tá vendo? Tá em sobrepressão. O que significa é que se eu abrir, ele vai estar expelindo. Tem que esperar ele ficar ocioso. Igual esse aqui, ó. Tá ocioso agora. Vai sair já o fechamento dele também. Ou eu posso fechar ele pro lado de cá, né? Aí sobra espaço aqui. Posso colocar as duas bombas e o sensor. Aqui. Aqui. E aqui. Energia. Vamos trazer do mesmo jeito que tá sendo trazido até o momento. É aqui. Daqui vai ligar os dois. Mas o cara tá esbanjando mesmo, né? Ei! Aqui não dá pra pôr. Zé Roela tá bem em cima do... Aqui. E aqui. E aqui ficou ocioso? Ficou ocioso. Escava-se aqui. Rápido. Ninguém vai escavar aqui mesmo. Tá inalcançável pra escavar? Não é possível. Tem três de altura? Tá inacessível. Muito bom. Tá bom. Vou abrir aqui, então. E aí eu fecho aqui. É só ele sair da sobrepressão, porque ele entrou de novo aqui. Cara, esse hidrogênio 500 graus espirulitando por aqui, não. Aqui tá ganhando pressão, então isso significa que já vai lançar. É 140 segundos, não é isso aqui? 155 segundos. Deixei o cara no sub-10 mesmo. Água poluída indo embora. Aí esse restantezinho que vai sobrar. Dois e a dor de garrafa aqui pra água poluída. Ó outro pacuzinho aqui, ó. Comendo alga. Mardito. Ah, agora sim, ó. Agora sim. Mas tem ovos aqui, tá? Então tá garantido aí a sobrevivência dos pacus. Aí, ocioso. Vamos lá. Escava aqui. Ó, já limpo aqui. Fecha aqui. Vai, vai rápido que tá ganhando pressão de novo. Olha, na hora. Ah, aí vai escapar um pouquinho ainda. Vamos ver. Não, não escapou nada. Só que era pra ter deixado no vácuo antes, né? Aí agora eu vou ter que fazer o filtro pra não entrar nada de gás errado lá. E trocar esse cabra aqui de lugar. E antes... Pera aí. Deixa eu até colocar aqui só quando tiver acima de 20kg. Senão ele vai ligar aqui à toa. Ai, droga. Tava indo bem. Ele tinha parado. Ele tinha ficado ocioso. E de repente ganhou pressão de novo. Tá de sacanagem, pô. Sensor de elementos de tubo. Cabo de automação. Na verdade aqui tem que ser o Negar, né? Pra ele abrir toda vez que... Não for hidro... Apesar que aqui só tem oxigênio poluído, não é isso? Se for, é só eu colocar oxigênio... É isso mesmo. Só tem oxigênio poluído aqui de errado. Então aqui é só espetar aqui oxigênio poluído. Desmonto isso aqui. Oxigênio poluído. Quem tá morrendo de fome? Ninguém. Certo? Toda vez que for oxigênio poluído, ele vai abrir. Espeta aqui. E liga esse troço aqui. Acima de um quilo, pode manter. Aqui eles já finalizaram também. Eu preciso de um sensor aqui. Assim. E assim. Já limpa esse plástico aí. Deixa eu colocar aqui acima de uma grama. Pra ele não parar mais. E aqui tá em sobressão ainda. Eu vou tentar fazer a mesma coisa. Tentar evitar o oxigênio poluído. Tá subindo a 357 graus só. Aí lá dentro... Estamos assim. Só a temperatura subindo. Aqui tende... Tende a ficar em 500 graus. Demora muito, mas chega, tá? Aí já tá jogando fora o oxigênio poluído. Só deixar ficar no vácuo agora. Muito rápido. Espaço pequeno assim. A bomba... Faz um arrebento. Não, não. Rápido, rápido. Acaba, acaba, acaba. O oxigênio poluído. Não deu tempo. Ainda vai passar umas... Deixa eu ver quanto ficou de oxigênio poluído lá dentro. Nada. Acabou. Agora é só hidrogênio mesmo. É acima de um quilo agora. Você liga. Pronto. Pra não ficar... Engolando aí à toa. E você está ocioso. Vambora. Hum! Cagada, hein, Marcelo? Ai, 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 ai. Puxa aqui. E aqui. Não, não era nem pra ter aberto ainda aqui. Já fiz cagada já. Agora já foi. Agora concentra aqui. Bora. Todo mundo trabalhando aqui. Construiu tudo? Fecha aqui. A gente vai deixar no vácuo mais rápido ainda, né? Já está, inclusive. Ainda não, porque está entrando aqui, né? Calma, fumarola. Calma. Pronto. Rápido, rápido, rápido. Ah, não vai dar tempo. Vai ter que jogar um pouco de hidrogênio fora, pelo visto. Aí, pronto. Acima de mil. Pronto. Perfeito. Tira fora essa saída de gás e pluga-se aqui. Temos um local de armazenamento infinito de hidrogênio garantido aí infinitamente. Aí, se eu quiser usar esse hidrogênio em outro lugar, eu ponho duas bombas aqui e puxo pra fora, né? Eu tenho que fazer só o conector de eletricidade aqui pra poder trazer a eletricidade aqui pra dentro. O adaptador aqui, no caso, ó. Assim. Certo? Aí eu consigo trazer energia pra cá. Mas eu vou precisar construir uma bateria embaixo dele, porque senão eu não consigo conectar. Assim, ó. Certo? Show, galera. Segunda fase concluída. Deixa eu só tirar isso aqui. Segunda fase concluída. Então, aquário praticamente pronto. Hidrogênio sendo retirado. E aí, a terceira fase é lidar com esses vulcões de tungstênio. E a quarta fase seria a fase final. Mexer aí com a parte dos pacus. E uma bomba aqui já não tá mais tirando nada, Marcelo. Traz ela mais pra cima. Pra acelerar o processo. Essa luta aqui também já vai dar zica, provavelmente. Mas já tem pouca água já. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.